Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando o programa na Mira e olha só hoje o clima de sexta-feira, Valdir. Ricardinho, clima de sexta-feira, o que é que tem hoje aqui no programa? Tem samba, rapaz, tem samba no pé, Olivaldi, Olivaldi, Reino Unido, Morro da Liberdade, todo mundo junto aqui no Sambódromo, o carnaval começa em março, mas aqui no Na Mira toda sexta-feira tem carnaval. Toda sexta-feira tem festa. E olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, seu Carlinho aqui também está sambando atrás das câmeras, a gente vai mostrar não, a gente vai mostrar não, porque são coisas que precisam ser guardadas aí entre ele e a mulher dele lá no Nova Cidade. Família abençoada, seu Carlinho, e olha só, muita ocorrência, Valdir, nesta semana e na sexta-feira não foi diferente. Nesta madrugada de quinta pra hoje, muita coisa aconteceu, já quero convidar você que está nos assistindo aí na sua casa, tem um abraço aqui pra mandar, Valdir. Dois amigos meus que chegaram lá de Tarauacá, você não sabe onde fica Tarauacá? Fica no Acre, meu amigo Tauan e meu amigo Ney, que é o pai dele, que já estão em Manaus, estão ligadinhos aqui na tela da TV Inter. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Mais uma vez, então quero mandar um abraço direto pra Josi Freitas, lá da Vasconcelos. 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 É uma rua que fica no Brásio da Praça 14. E também direto pra Mana Capuruco, meu amigo Antônio, mais reconhecido como Tônio. É o Tônio da Tubarão do Norte, meu amigo, que sempre está lá, as batucadas do nosso querido princesa. Agora vamos direto, Luiz, para a primeira notícia de hoje, tá? Um homem foi assassinado nas primeiras horas dessa sexta-feira, na rua J1 com a rua J10, no bairro da Águas Claras. Segundo informações da polícia, deram aproximadamente, sabe quanto? Cinco tiros, meu amigo, de pistolas calibre 380. O corpo ainda está sem identificação no IML. A B Chapiama é que vai contar melhor essa história pra gente. Era por volta de uma hora da manhã, quando o homem sem identificação foi assassinado aqui na rua J1, com a rua Boacha, no bairro Águas Claras, zona norte de Manaus. Alguns moradores que não quiseram se identificar, relataram à nossa equipe de reportagem que viram exatamente tudo como aconteceu. Eles chegaram em um carro prata, três homens desceram e o outro, a vítima, deitou aqui nessa área de mata. Eles conversaram por alguns minutos e, em seguida, deram cinco tiros nesse homem que morreu aqui no local. Aqui ainda é possível ver as marcas de sangue. Em seguida, o carro com os quatro homens, possivelmente, fugiu sem deixar nenhum vestígio. Os moradores, em seguida, ligaram para a polícia. A 27ª SICOM esteve aqui no local e pegou todas essas informações. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde segue sem identificação. Para a polícia, esse crime pode estar relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Se tiver relação com o tráfico de drogas, meu amigo, pedido que eu faço, deixe para lá. Já se entenderam, já resolveram o problema deles. Polícia tem mais o que fazer, tá? Vamos procurar proteger pessoas de bem. Se entendeu, se resolveram da forma deles, foi na bala, se foi na faca, é problema deles. A gente avisa todos os dias aqui. Não se meta com droga, não se meta nessa bandidagem. Esqueça as porcaria dessas facções. Querem continuar? Então é isso. Luiz, já começa quente o nosso clima. Sexta-feira, isso aconteceu nessa madrugada. Você está pensando, ah, isso daí faz... Não, notícia dessa última madrugada. E por falar em drogas, ainda hoje você vai ver no programa a incineração de aproximadamente 5... 5 quilos, não. 5 toneladas de drogas que foram apreendidas pela Secretaria de Segurança Pública. Olha só, é o que a gente repete aqui. Só quem sofre é a família. Só quem sofre é o pai, é a mãe, entendeu? E os familiares. Porque esse camarada aí pode estar envolvido com o tráfico de drogas e isso aí não passa de um acerto de contas. Como o Valdir disse, tem muito caso que a polícia precisa investigar. Se foi acerto de contas, meu amigo, passa pra outro. Passa pra outro. Tem muita coisa pra ser investigada aqui em Manaus também. E olha só, uma mulher foi presa na Lagoa Azul, isso. Ela estava com drogas e armas. Sabe quem conta essa história? Bruno Fonseca, na Mira. Olá, é isso mesmo. A polícia conseguiu prender a Pitel. Olha só, 23º estava em inteligência ali pelo bairro da União, atrás ali, né, de acabar com as bocas de fumo, ali onde a gente sabe que tem uma briga de facção. Foi aí que a polícia descobriu que a Pitel, mulher identificada como Edmara Negreiros Ferreira, ela estava lá na Lagoa Azul. Ela descobriu que a polícia estava ali, então ela se mandou lá pra Lagoa Azul, ali pra rua Caliandra 7B, a invasão AR3, no residencial Lagoa Azul. Então a polícia chegou, ela estava em uma casa lá escondidinha, estava lá tranquila. Só que quando a polícia foi fazer a abordagem nela, encontrou no sutiã da moça 19 pinos de cocaína. Aí a polícia tirou todos os pinos dela e ela informou pra polícia que tinha uma arma. Aí foram até um outro local e pegaram uma arma de fogo calibre .32, do tipo caseira, cartuchos de calibre .12 e uma balança de precisão. Ela responde por pelo menos nove processos na justiça, cinco só por tráfico de drogas. Tchau Pitel. Pra ela deu. Eu volto com você no estúdio. Você que está aí em casa, você acha ela, Pitel? O Tony aqui deu umas olhadas pra ela, tirou até uma foto aqui da tela. Eu acho que ele gostou dela, mas meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero agradecer primeiramente aqui a sua audiência 1024, a todo mundo que nos assiste pelo Facebook e também pela TV, aqui na tela da TV Tempo. Olha só, vou dizer uma coisa pra vocês. Mulher está se tornando cada vez mais comum entrar na criminalidade, principalmente com o tráfico de drogas. Sabe por quê? Porque um policial, muitas das vezes, não vai desconfiar que uma mulher possa estar envolvida com esse tipo de coisa. Mas essa daqui está meio brava, meu amigo. Olha só, ela está com uma arma caseira, né? Que olha só o tamanho do cartucho da bala aqui pra você... Dá um detalhe aqui, diretor. Dá um detalhe. Deixa eu mostrar pra você. Enche a tela aqui pra mim. Olha só, olha só o armamento que estava em posse dela. Mas isso daí, ela disse depois, porque a polícia não tinha visto isso com ela. Não tinha visto isso com ela, não. E olha o apelido. Pitel, meu amigo. Pitel, acabou pra você, minha amiga. Esse seu apelido aí, ó, já era. Primeiro que você não é aí... A sua beleza não é pra tudo isso, minha querida. E segundo, porque a coca que você ia levar, ou que você ia usar, não sei o que você ia fazer com isso aí, foi apreendida. E agora a única coisa que você vai fazer é ir pra trás das grades. E não vem me dizer que isso daí era pra consumo próprio, não. Porque você tava com uma balança de precisão. Então você fornecia e distribuía e vendia drogas. Valdir, é um pitel ou não é essa daí? Olha, quando chama é um pitelzinho, eu entendo que esse ditado é coisa de beleza. O que que isso tem de beleza? O que que isso tem de beleza? Me fala. Isso é uma vergonha da classe das mulheres. Classe feminina. Apresentar um animal dessa na tela é uma vergonha pras mulheres do nosso estado. É uma vergonha. Suí, calibre 12. Isso faz uma diferença. Calibre 12. Calibre 12. E é uma tristeza. Eu, eu, pessoalmente, o Valdir Rocha, digo que é uma tristeza. Sempre que eu mostro aqui, sempre que eu mostro aqui uma criança, um adolescente e uma mulher. Ah, Valdir, um homem adulto já pode? Não, não, não é que possa. Mas é que o cara adulto, ele já sabe o que faz. Mas uma mulher, a maioria das vezes, é iludida por marginais. Agora, essa aqui não tem nada de iludida, não. É a quinta passagem, como o Bruno Fonseca falou. Só por porte de drogas. Quinta, a quinta passagem pela polícia. A quinta. Só a quinta, como o Bruno falou. Então, minha querida pitel, crie vergonha nessa sua cara. Não envergonha as mulheres do nosso estado, do nosso querido Amazonas. Faça essa gentileza para nós, homens e para as mulheres. Tá? E agora vamos direto. Olha só. Lembra que ontem nós mostramos o homem, aquele que estuprou, estuprou, abusou de um deficiente mental? Pois é. Ele foi apresentado ontem. O crime ocorreu quando a vítima dormia em frente a um mercadinho, lá no Novo Israel, na zona norte de Manaus. E em depoimento, o suspeito pediu perdão e em seguida disse não lembrar do ato. Coloca pra gente na tela. Foi o Bruno que foi lá também, né? O Bruno sempre atuando. As imagens do circuito de um mercadinho mostra o momento em que o acusado chega, se aproxima do morador de rua e logo depois abusa sexualmente da vítima, de 47 anos, que dormia na calçada. Anderson Carvalho, de 24 anos, foi preso na casa dele, no mesmo bairro. Em depoimento, confessou o crime e disse não lembrar de como foi parar ali. Eu colocaram, simplesmente, uma droga na minha bebida, onde não me lembro do nada do fato. Enquanto, eu confessei tudo o que eu sei pelo delegado. De acordo com a polícia, o ato criminoso durou 10 minutos. A vítima chegou a ser encaminhada ao Platão Araújo. Ficou internada por 4 dias e passou por procedimentos cirúrgicos. A vítima tem deficiência mental nítida, clara. Prestou depoimento sobre a tutela do irmão, que estava aqui. Mas teve condição de retratar o que sentiu, o que aconteceu. Foi detectado no laudo pericial ação contundente recente. O que, somado às imagens que a gente vê no vídeo, denota que houve ali, efetivamente, um estupro. O laudo detecta lesão retal importante que coaduna com tudo aquilo que a gente apurou. O acusado foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao centro de detenção provisória masculina. Quero pedir também perdão à empresa, à imprensa, na frente de todo mundo. Não sou essa pessoa que fala que eu sou um monstro, eu sou estrapador. Não tenho nada pela polícia, não tenho um homem sujo pela polícia. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês. Pedido perdão para a imprensa. Eu, agora, deixei de fazer uma reflexão. Eu não, eu não, eu não lembro que do ato que eu cometi, do abuso lá. Mas eu lembrei que colocaram droga na minha bebida. Não entendi. Eu lembrei do ato do cara colocando droga na minha bebida. Tu lembrou ou tu viu a pessoa colocando droga na tua bebida? Hã? Não deu para entender. Do ato em si, agora, já tem uma certa caída. Porque, da forma como tu chegou lá na vítima, meu amigo, tu tem que assumir o que tu és. Tá? Tu tem que assumir o que tu és. Agora, tu vai pagar pelo teu crime, independente se tu lembra ou não, tu vai ter que pagar pelo crime. Em primeiro lugar, porque ali era uma pessoa, um deficiente mental. Deficiente mental. Como se fosse uma criança. É vulnerável, é uma pessoa indefesa. Me parece que esse deficiente não estava sobre bebida alcoólica, estava bêbado. Mas ainda indefesa. Eu vou te chamar de monstro de novo? Não vou chamar. Não vai ser eu que vai te julgar, não. Vai ser a justiça agora e o papai do céu lá em cima. Luiz, lamentável esse caso. Um deficiente físico. Meu diretor, faz o seguinte. Abre aqui o número do nosso contato e também do WhatsApp, porque eu quero ouvir o que o pessoal de casa pensa sobre isso. Porque isso é muito grave. Isso é muito grave, porque a vítima desse crime ficou internada há quatro dias. Não foi um, não foi dois, foi quatro dias. Sabe por quê? Porque este camarada que diz não lembrar o que ele fez, introduziu a mão dele. Introduziu a mão dele, isso mesmo. Eu sei que você está tomando seu café aí, mas é uma coisa muito grave. O camarada disse que não sabia o que estava fazendo. Primeiro, como o Valdir já disse, ele lembra que colocaram droga na bebida dele. E se ele lembra que colocaram droga na bebida dele, por que ele bebeu? Por que ele bebeu? Se ele viu isso, por que ele bebeu? Disse, ah não, tem que curtir a noite, vou tomar uma gelada aqui e vamos lá. Seja o que Deus quiser. Pedindo perdão para a imprensa, para quê? Pedir perdão da imprensa, para quê? Vai lá tentar pedir perdão da família do cara. Seja homem. Seja homem pelo que você fez. Porque isso não se faz, não. Isso não se faz. Sabe o que é que você é? Você é um covarde. Você é um covarde. Você vai pagar pelos seus atos, sim. E eu vou te dizer, realmente, como eu falo toda vez aqui, ande pela sombra, meu amigo. Porque quando você entrar no presídio, vai ter uma galera aí que vai querer passar uma maquiagem em você, meu querido. Mas eu não quero fazer apologia ao crime aqui. Olha só, obrigado pela audiência. Esse é 10h32, tem uma pessoa no telefone que quer falar sobre esse caso diretamente lá do bairro do São José. Alô! Alô, muito bom dia. Opa, bom dia, meu amigo. Bom dia, querido. Bom dia, querido. E aí, o que o senhor acha dessa situação? O que ele fala é o pastor Basílio. Pastor de quê? Alô! Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Qual é o seu nome? Meu nome é Pastor Basílio. Entendi. Diga o que o senhor acha desse caso aí. Meu amigo, esse rapaz, ele quer dar uma de vítima. Mas tudo que ele fez, dá para perceber que ele fez consciente. Agora quer se desculpar diante das câmeras, dizer que estava drogado. Ele precisa é pagar pelo que ele fez com uma pessoa doente, uma pessoa indefesa. Porque um camarada desse é uma ameaça na sociedade. Podia pegar uma criança ou uma idosa e fazer coisas da mesma coisa que ele fez com esse cidadão. A minha opinião é que ele pague pelo seu crime uma coisa que ele cometeu muito grave. É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o pessoal aí do bairro São José. Obrigado pela sua audiência. Continue participando. Segunda-feira tem programa novamente. E nós esperamos pela sua participação. Então é isso, gente. É isso. A indignação de um telespectador. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para você. Se ele teve coragem de fazer isso com uma pessoa que é doente, entendeu? Se ele teve coragem de fazer isso, com certeza se tivesse uma outra pessoa, uma mulher, uma idosa, ele teria feito a mesma coisa. E dá para perceber realmente que ele estava consciente dessa brincadeira de que ele estava drogado. Isso daí é para diminuir a pena dele. E não vai diminuir não. Vai para trás das gadas. Vai pagar pelo que ele fez. Porque gente como ele, gente como ele, gente como ele não precisa de uma droga, não. Não precisa estar alcoolizado para fazer esse ato, não. O sexo já estava na mente dele. Ele queria praticar maldade com qualquer pessoa que ele visse na rua. E esse tipo de pessoa não pode ficar na rua, não. Porque ele, ele sim, é doente. Ele sim, entendeu? Estava pior do que aquele homem que ele abusou. Que vai precisar se recuperar, vai precisar de um bom tempo para se recuperar. Um homem já tem problemas. Já tem problemas, já tem doenças mentais. Imagine o psicológico dele agora. Imagine o psicológico de lembrar o que aconteceu. Entendeu? Agora olha só, 10h35, nós vamos mudar de assunto. E você que está aí também. Ah, por Aquecuara? Olha aí, meu diretor, tem gente de Por Aquecuara. Alô, muito bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Maria. Dona Maria, muito bom dia. Diga a sua opinião sobre esse caso. Quero saber o que a senhora acha sobre esse caso. Primeiramente, obrigado pela sua audiência. E agora, vamos lá. Isso é um monstro. Se não é uma pessoa, eu sou um monstro. Se você faz isso, eu não monstro. O estupador para mim, o matador para mim, eu tenho perdão ainda. Mas o estupador para mim não tem. Porque se o cara for alguma coisa dessa com a família minha, eu matava ele. Me desculpa, mas isso aí é um monstro. O cara, o vítima ele não é. O cara, a pessoa que a vítima me vagueja, não tem contradição na conversa dele. Não tem nada de vítima, não. Eu sou consciente, nada de droga. Eu bebi durante a minha vida, quando eu era nova. Nunca esqueci de que eu fiz. Isso é mentira. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Ele é um covarde. Ele tem que pegar um de frente para... Se ele consegue pegar uma pessoa de frente, um nome bom. Por que ele não procurou um nome bom para ele fazer? Apreendimento nojento, sujo dele. Então, ele sujo. O lixo sujo. Muito obrigada. É isso mesmo, dona Maria. Obrigado pela sua audiência. Um abraço para todo mundo aí do Puraquecuara. E continue ligado aqui no programa Namira, porque tem muita informação ainda hoje e também no decorrer da próxima semana. Forte abraço. 10h36, minha gente. Olha só. Isso que a população está dizendo é a manifestação sobre algo muito grave que aconteceu aqui em Manaus. Se você não sabe, vou lembrar mais uma vez. Esse camarada que está aqui atrás de mim, ele abusou sexualmente, estuprou um deficiente de 43 anos. A desculpa dele é que ele estava drogado. Mas a gente sabe disso aí. É desculpa para que a pena dele seja diminuída. E olha só, eu quero saber de você. O que você acha? Nós vamos continuar a transmissão aqui no programa e vamos já para a Zona Norte. Luiz, Luiz, tem gente lá do Campo Salles. Primeiramente, obrigado, obrigado pela audiência. Agradecer todo o pessoal do Campo Salles. Pois não, meu amigo, estamos lhe ouvindo. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou lhe ouvindo, pode falar. Eu estou revoltada, só em olhar para a cara desse senhor. Olha, eu sou uma pessoa evangélica. Eu gosto do perdão. Mas só em olhar para essa cara aí, ter feito isso com o inocente. Porque eu tenho um neto que ele tem problema. Mas Deus me livre de acontecer uma coisa dessa com esse cara. Porque isso aqui não é para Deus, não. Isso aqui é para a justiça daqui, da terra. Porque ele foi aqui na terra. Então ele tem que pedir para Deus. E não só para aquele rapaz, para a família, não. Porque eu nem conheço esse rapaz. Mas Deus me livre de que isso acontecesse. Com uma pessoa, um dos meus netos. Porque eu falo pelos netos. Meu filho, graças a Deus, eu estou tão tristeza. Só em pensar que eu tenho um filho de 12 anos, que é meu neto. Mas eu crio como um filho. Exatamente. Que tem problema, não tem problema mental, mas tem problema de epilepsia. Deus me livre que acontecesse com isso. Uma coisa dessa. Deus me livre. Exatamente. Eu não... Concordo com a senhora. Deus me livre que acontecesse isso. Concordo com a senhora. Porque é voltante uma coisa dessa aí. Até de olhar para a cara desse homem, dá raiva. Entendeu? Exatamente. Todos nós estamos indignados com essa situação. Todos nós estamos indignados com isso. Agora eu quero dizer para a senhora que ele vai pagar. Porque esse tipo de crime, lá no presídio, ele é tratado diferenciado. Esse tipo de crime, porque... E tem um agravante em cima disso. Tem um agravante em cima disso. Ele era um deficiente físico. Relembrando, ele era um deficiente físico. É como se fosse uma criança indefesa. Perdão, um deficiente mental. Desculpa. Como se fosse uma criança indefesa. Mas lá no presídio, ele vai pagar. E lá não vai ser só um, não. Marginal, vai ser vários. Vai ser vários em cima de você. Não. Tenho certeza disso. Porque essa, meu amigo, o que eu estou lhe falando aqui, é como eles tratam. É a lei deles. É a lei deles. A casa caiu. Apesar de que são vagabundos, marginais lá dentro, mas eles também têm lei. E nem isso que tu sabe o que significa. Agora, com cara de arrependimento, vem dizer que não lembra. Luiz, é revoltante. É revoltante. É o tipo da coisa, é o tipo do crime que eu evito muitos comentários. Porque deixa a gente, qualquer um, não só eu. Mas as próprias ligações que fizeram aqui, esclarece isso. Revolta qualquer um. Revolta todos. Todos. Com certeza, Valdir. E o que eu vou dizer para ele é o seguinte. Primeiro você vai pagar na lei dos homens. E depois, não sei quando, vai vir a lei de Deus sobre você, meu querido. Mas olha só, obrigado pela audiência, 10 e 40. Obrigado por você que nos participou aqui no programa, você que ligou para a gente. O programa tem muita informação ainda. Você pensa, ah não, mas vai ficar só nesse caso. Não, tem muita coisa, meu amigo. O programa Anamira tem muita informação. Olha só, 5 toneladas de drogas foram, estão sendo incineradas, na verdade, pela Secretaria de Segurança Pública. Traz as imagens para mim, encher a tela aqui, por favor, diretor. Olha só essas imagens. 5 toneladas de drogas apreendidas aqui em Manaus, minha gente. É muita droga. É um prejuízo de aproximadamente 2 milhões de reais, aproximadamente, essa dívida aí para os traficantes. 5 toneladas de drogas que foram apreendidas aqui em Manaus e estão sendo incineradas neste exato momento. Neste exato momento, meu amigo, olha só. É muita droga, minha gente. É muita droga. Os traficantes estão com um grande prejuízo. Isso me anima porque é gente nova. Produção, olha só. Liga para o Bruno Fonseca que eu quero falar com ele. Ele está ao vivo e eu quero falar com ele. Quero falar com ele, quero saber realmente mais detalhes, mais informações. Rende para mim esse caso aqui. Daqui a pouco a gente chama o Bruno Fonseca. São 5 toneladas, gente. 5 toneladas. 5 toneladas. 5 toneladas. Não é 1, não é 2, não é 3. São 5 toneladas, minha gente. Aproximadamente 2 milhões de reais de prejuízo para esses traficantes aqui de Manaus e do Amazonas, minha gente. Sabe o que isso significa? Isso significa que muita gente, muita gente que poderia estar envolvida com esse tráfico de drogas, não vai estar mais. São muito jovens. Eu sonho com isso, que cada droga apreendida, cada droga incinerada, são gente que sai dessa vida de criminalidade. Olha só, tudo isso aqui no Estado. A última incineração em grande escala como essa foi em dezembro de 2017. A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que o combate ao tráfico de drogas é um dos principais focos na nova gestão da segurança do Estado. Só neste ano foram realizadas três operações de grande porte para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão relativas, principalmente a sete tipos de crime. Olha só, o Bruno Fonseca já está na linha, 10h43. Alô, Bruno, traz mais detalhes dessa incineração? Me conta aí mais sobre isso. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir e a todos que acompanham o Namira. Olha, eu estou aqui em uma fábrica na Zona Leste de Manaus, onde já foi feita a incineração de cinco toneladas. Eu disse cinco toneladas de entorpecentes aí. Segundo o secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas, ele informou pra gente que pelo menos 4 quilos são aí de maconha do tipo escanque. E olha, Luiz, 4 quilos pelo menos, na verdade, a maioria de toda essa droga, ela vem aí dos rios da Amazônia. Só neste ano, de janeiro até fevereiro, pelo menos uma tonelada e 100 quilos de entorpecentes já foram apreendidas e também agora já foi incinerada. E precisa ver aí nas imagens que a gente está mostrando aí aqui no programa Namira, toda a droga foi destruída. Está tendo muitos traficantes chorando agora nesse momento, Luiz, é um prejuízo aí de traficos de drogas. Mas ainda bem que a Secretaria de Segurança Pública está fazendo todo esse trabalho e a gente espera que esse ano aí muita droga e muito prejuízo para o tráfico venha. Eu volto com você no estúdio e mais detalhes daqui a pouco no programa agora e também nos novos jornais. Luiz. Obrigado por você. Olha só, meu diretor, põe aqui, diretor, aqui na tela o número pra que o pessoal de casa possa ligar e possa entrar em contato sobre esse assunto. Então eu quero saber você aí de casa, o que você acha dessa apreensão e dessa incineração de drogas? As operações que a Secretaria de Segurança Pública vem fazendo são muito importantes, porque a gente vai realmente asfixiando o tráfico de drogas, as facções criminosas aqui em Manaus, que atuam também no interior do Amazonas. Ano passado eu conversei com o delegado Luan Valério, que era do DRCO e faz operações pelo Grupo Fera também. Ele disse que a Secretaria de Segurança Pública tinha como um dos objetivos cada vez mais colocar efetivos na fronteira, porque essa droga aí, ela vem realmente da fronteira. Pega Tabatinga, pega Tefé, pega Quari e chega até aqui em Manaus e daqui, meu amigo, vai pra todo o Brasil. Então realmente é preciso, é necessário trabalhar com esse tipo de operação pra que a gente possa cada vez mais acabar com esses traficantes que atuam aqui no Amazonas. Valdir, é muito importante, Valdir, porque os nossos jovens estão se perdendo no mundo das drogas. Exatamente, tu esqueceu de citar a Colômbia. Se eu não me engano, essa embalagem aí é característica da bandeira da Colômbia, né? Agora eu fico imaginando quantas crianças, quantos adolescentes vão deixar de usar essas drogas. Então parabéns à polícia, parabéns à polícia. Isso é trabalho que é relativo a campanhas, campanas que eles fazem na beira de rio, no meio do rio, do outro lado do rio, inúmeras noites de sono perdidas. Pra chegar a esse ponto. Então só temos a agradecer à polícia militar, à polícia civil, à Secretaria de Segurança Pública. Em nome do Coronel Bonatti, muito obrigado à Segurança Pública, tá? Então você também que quer participar, quer comentar sobre essas apreensões, sobre, é, relativo a essas incineração de drogas, você fica à vontade, nossos números estão na tela, tá? É só nos ligar que a gente está aqui pra lhe ouvir, tá? Agora, a Receita Federal, em parceria com o Departamento de Investigação sobre o Narcótico, apreenderam 120 quilos de drogas durante a operação realizada onde o suspeito seja, é, agora Luiz, seja penatina, né? Penatina é produto químico, eu não conhecia esse produto. Proibido que é muito utilizado para traficantes de drogas, na fabricação de cocaína e na fiscalização da Receita Federal. Desconfiaram-se de que encomendas após serem encaminhadas e pelo fato de recentemente já ter sido preso, em 2013, por porte ilegal de arma e fogo, porte de arma e fogo, e envolvimento com o tráfico de drogas. A estimativa é que essa mercadoria apreendida ultrapassa a mercada de 100 mil reais. Eu acho que o valor é um pouquinho maior, mas estou falando de 100 mil, né? As encomendas foram retidas pela Receita Federal, que acionou imediatamente o DENARC, né? Pela, pela, ressaltar que a apreensão dessa substância tem acrescido muito nos últimos anos, em todo o Brasil. Então, parabéns aí à Receita Federal, parabéns à Polícia Federal, né? É muitas drogas sendo, saindo de circulação. São, então se você for contar, na ponta do lápis, essas drogas foram incineradas, mas as apreensões foram feitas pela Receita Federal, que é 120 quilos, então é um valor, é um tiro direto no peito do traficante, dos narcotraficantes, né? Nós estamos falando de internacionais que vêm de fora, como o Luiz mesmo falou, Colômbia, Peru e vários outros países, que usam o nosso país aqui como passagem. Então, a família de bem, a mãe que se preocupa com o filho, os pais que se preocupam com os filhos, que orientam, meu filho, esquece droga, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer um cursinho. Esses pais agradecem por essas incinerações, por essas apreensões. Só quem perdeu um filho, quem perdeu uma filha para o tráfico de drogas, sabe o significado disso. Somente quem perdeu. E você, que ainda não perdeu, converse com o seu filho, adolescente, criança mesmo, criança mesmo, porque esses malditos estão na porta dos colégios, aliciando suas crianças, as nossas crianças. Então, converse bastante com eles. A droga já diz tudo, o nome não presta, é droga. Então, evite isso. Evite o contato. Evite o contato. Luiz, infelizmente, a nossa droga, que é a maldita da droga, continua fazendo mal. Mas é que a polícia deu uma resposta. E esperamos apresentar mais imagens desse tipo, incinerando drogas, livrando nossas crianças, livrando nossos adolescentes dessa maldita. É isso mesmo, Oswald, de 10,49, 120 mil reais de prejuízo. Isso é uma rasgada, meu amigo, no peito do traficante que encomendou esse produto químico que já está sendo muito utilizado pelos traficantes por meio aí das drogas. Veja só, gente. Departamento de Narcóticos, em parceria aí com a Receita Federal. Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Esse nome aí é complicado, meu diretor, não vou dizer não. Vou dizer que é um produto químico muito utilizado por traficantes. Olha só, 120 mil reais. Mais rasgada, meu amigo, no peito de traficante que encomendou isso aí com gosto. Sabe por quê? Famílias estão sendo recuperadas. Famílias estão sendo recuperadas. É o jovem voltando a estudar. É o pai voltando a trabalhar. É a mulher voltando a trabalhar. É uma família que volta aos caminhos certos. Aos caminhos que realmente favorecem. E se não voltar, meu amigo, pelo menos dificulta. Pelo menos dificulta, pra voltar a trabalhar com o tráfico vai demorar. Porque os traficantes estão falindo. 5 toneladas foram apreendidas e incineradas nessa manhã. E mais 120 quilos apreendidos de um produto químico aí utilizado. E olha só, eu quero falar pra você o seguinte. Nós vamos já já pra Parintins, sabe por quê? Porque o Tadeu de Souza me traz uma notícia lá da cidade de Maués, que vive em clima de medo, isso mesmo. Só nesta semana a polícia registrou 3 homicídios. O mais recente aconteceu ontem. Tadeu de Souza, na mira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso programa. Bom dia, parintinenses. Luiz e Valdir, a primeira informação vem da cidade de Maués. Na manhã de ontem, o comerciante Antônio Quixadá, de 53 anos, foi morto com uma facada no pescoço durante um assalto no seu comércio, no seu estabelecimento comercial, no centro da cidade de Maués. Poucas horas após o homicídio, a polícia prendeu Lander Ferreira Lima, 42 anos, e a prendeu um adolescente de 17 anos, suspeitos de serem os autores do crime. Segundo a polícia de Maués, o menor teria desferido a facada que matou o comerciante. Os dois estão na carceragem da delegacia de Maués, distante 276 quilômetros de Manaus, à disposição da justiça. O menor foi apreendido, ainda sujo de sangue da vítima. É a violência no interior do estado. Este é o terceiro homicídio em uma semana. Só nesta semana que está afindando três homicídios na cidade de Maués. E para fechar a nossa participação no programa de hoje, aqui em Parintins, aconteceu um treinamento para a polícia civil e para a polícia militar. O treinamento foi em conjunto com a polícia militar e participaram os delegados Everton Sandro Pereira e a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos, Alessandra Trigueiro, além de policiais civis e funcionários do setor administrativo da Delegacia de Polícia. Eram esses os nossos destaques. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. Olha só, Maués, a terra do meu querido amigo Denivaldo Oliveira. Realmente, três homicídios em uma semana, minha gente, é algo a ser trabalhado. Tem que ver por que isso está acontecendo. Agora, traz a imagem para mim daqueles dois que mataram esses comerciantes, que estavam aí trabalhando, um pai de família, lutando todos os dias para colocar comida na mesa da família. De repente, dois camaradas que não têm nada para fazer, que não são... Olha só, meu amigo, olha só o camarada. Não, joga a imagem, deixa a tela do diretor, não quero aparecer, não. Mostra só a imagem desses camaradas aí. Traz o primeiro, o Narigudo. Traz ele para mim. Olha só, minha gente. Que isso? O cara estava trabalhando. Abre um comércio para sustentar a família. Tem sonhos de crescer, de avançar. Quer oferecer o melhor para a família e, de repente, perde a vida, porque esses camaradas aí querem cheirar cocaína, querem fumar maconha, querem aí entrar para o mundo do crime, não querem trabalhar, querem tudo fácil e acabam tirando uma vida de um homem de bem, de um homem trabalhador, de um pai de família. É isso que eu não aceito. E não pode mostrar a cara desse jovem de 17 anos. Sabe por quê? Porque ele é menor de idade e não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Sabe? Menor de idade, ele não sabe o que faz, não. Realmente, ele não sabe. Ele não quis matar ele, não. Realmente, ele não quis roubar o senhor. Realmente, ele não quis assaltar o mercadinho dele, o comércio dele. Que lei é essa? Que protege o menor de idade? Que não pode mostrar a cara dele? Que não pode prender? O camarada estava sujo de sangue. O sangue da vítima que ele matou. E não pode ser preso. Que isso? Que lei é essa? Que protege o criminoso? Que favorece o criminoso? E o policial, quando mata ele, quando está disputando ali a vida, a corrigedoria bate nele. Que isso? Realmente, isso eu não aceito. Jovem, jovem menor de idade, 17 anos, não ser preso pelo ato que ele fez? Mas, eu não aceito. Eu não aceito isso. Isso é bom? Agora, vamos falar da outra coisa que aconteceu em Parintins. Está dando só os detalhes aí? De um treinamento da Polícia Civil e da Polícia Militar. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque lá em Parintins está acontecendo a mesma coisa. Muitos crimes, rotineiramente, acontecendo em Parintins. Eu e o Valdir mostramos aqui que nove e meia da noite, familiar visitando o presidiário. Familiar visitando um cara que estava encarcerado. Sabe por quê? Porque estavam pagando policial. E eu quero até dizer para o Tadeu, Tadeu, quando conseguirem encontrar esse policial que estava favorecendo o criminoso, eu quero mostrar aqui na mira. Eu preciso de você, meu amigo, diretamente da terra de Parintins. Maldir, menor de idade comigo não tem vez, não. Principalmente sujo de sangue. Muito menos comigo. Muito menos comigo. Mas eu queria, primeiramente, mandar aí a família do senhor Kixadá, meus sentimentos, tá? Infelizmente, a prisão desses malditos não vai trazer de volta. Digo infelizmente porque é a realidade. Agora, mandar um recado aqui. Ou pedir, ou pedir, pedir um favor. Mais uma vez, os nossos dois deputados, que foram eleitos agora deputados federais, que estão na Câmara, comece a pensar no Estatuto de Menor, que esse vagabundo aí de 17 anos vem apagar pelos seus crimes, como uma pessoa adulta. Porque a mente dele, a mentalidade dele, já é bem mais apurada do que qualquer um de 30 anos. Isso já tem formação no crime. Capitão América, né? Foi eleito. O nosso delegado aí, Pablo. Então pense nisso. Nós vamos deixar mais que seja impune, porque esse de menor vai ficar um ano, no máximo. Dependendo da idade dele, até três anos, mas no máximo. E aí vai voltar para as ruas cometerem crime. Vamos pensar, senhores deputados. Tá? Luiz. É isso mesmo, Valdir. 10,57. Vamos para o São José? Vamos para o São José, que tem um telespectador que quer falar dessa opinião aí sobre este caso. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado porque você está ligado no programa Anamira. E olha só, diretamente do São José. Alô, São José. Meu Deus. São José, sai espírito do gago. Alô, muito bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Luciano. Seu Luciano, grande abraço. Qual a sua opinião sobre esse caso aí, desse menor de idade? Rapaz, é que a lei é muito brada. A lei protege um monte, esses curuminha aí, que dizem que são crianças. Mas são crianças que têm inteligência de um adulto. Então o que eles fazem é a mesma coisa que um adulto faz. Então o que a lei, esse procurador, esse negócio da lei teria que fazer, é fazer igual nos Estados Unidos. Não tem negócio de maior e menor. Tudo é igual, né? Entendeu? Vai pra cadeia junto com o de maior e lá vai aprender a respeitar o de maior lá dentro da cadeia. Então quando ele sai de lá, ele se ajeita e vai pra ele mais na terra, entendeu? É isso que eu penso. É isso mesmo, seu Luciano. Muito obrigado pela sua opinião. Obrigado pela audiência. Continue ligado no programa Anamira, que já já tá terminando, mas ainda tem muita informação. E semana que vem, nós tamo junto. O senhor pode ligar sempre que quiser falar aqui. O senhor liga pra gente. Já vai ficar da casa aqui, seu Luciano. Grande abraço pro São José. Olha só, minha gente. É o seguinte. Esse rapaz de 17 anos, né? Que matou esse comerciante. É o seguinte. Esses jovens hoje em dia, eles são recrutados. São recrutados pelos traficantes. Né? São recrutados. Tem aí uma proposta de que em pouco tempo vai ganhar dinheiro. De que em pouco tempo vai comprar um carro. Porque é isso que o jovem quer. Porque ele sabe ainda a lei. Ele sabe da lei. Ele já vai e entra, já sabe da lei de cor, meu amigo. Ele sabe tudo. Ele sabe mais do que eu e o que o Valdir aqui. Ele entra nessa vida de crime já sabendo o que favorece ele e o que não favorece. Aí vai lá, pô. Ah, não custa nada matar um. Ah, não custa nada pegar drogas e distribuir. Porque ele sabe que vai ser solto. Aí vem dizendo a minha cara. Que um camarada desse, quando é apreendido, aí vai lá pra D.A.I. Aí presta serviços ali. E aí diz pra mim que vai ser recuperado. Se não for Deus, meu amigo, não é não. Não é mais ninguém. E olha só, falando sobre isso, que eu quero dizer que um jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas pela equipe da Delegacia Especializada em Apuração e Atos Infracionais. A D.A.I. que eu acabei de dizer pra você. Quem vai me trazer detalhes é o Garotinho de Ouro, ele mesmo, Vitor Gouveia, na tela da mira. É isso mesmo. A Polícia Civil do Estado do Amazonas cumpriu o mandado de busca e apreensão em nome de um jovem de 18 anos, em virtude de uma sentença condenatória por tráfico de drogas. A equipe que foi responsável por essa prisão foi a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, a D.A.I., que é comandada pela delegada Elisabeth de Paula, que é a titular lá da Especializada. Segundo informações da polícia, no dia 10 de dezembro de 2017, quando esse jovem tinha apenas 17 anos, ele foi apreendido por tráfico de drogas. Ele estava traficando drogas lá no conjunto Amazonino Mendes, um mutirão que fica ali na zona norte da capital. Mas só agora, no dia 31 de janeiro, que foi expedido o mandado de prisão dele. E ele acabou sendo preso na casa dele. Vamos explicar aqui pra você, ele, na época do crime, ele tinha 17 anos, mas agora ele já tem 18. Mesmo assim, ele até os 20 anos de idade, a equipe da D.A.I., que é a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, ainda fica responsável pela prisão desse indivíduo. Volto com vocês aí no estúdio. Ele tinha 17 anos quando cometeu o crime. Meu amor de Deus. Fez 18. E ainda fica por conta da D.A.I., porque o crime foi quando ele tinha 17 anos. Ou seja, até 20 anos, quando ele vai cumprir essa pena por esse crime aí, ele vai ficar pela especializada em apuração de atos infracionais. ou seja, não vai descer pra penitenciária. Vai ficar livre. 17 anos cometeu o crime pra você entender como é que a lei funciona. Ele cometeu o crime quando tinha 17 anos. Era menor de idade. Ele fez 18, mas vai ser julgado pelo crime que ele tinha 17. E ainda, como a pena dele vai até 20 anos, ele vai ficar pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. ou seja, não vai descer pra penitenciária. Terminou quando ele terá 20 anos. Como diz o caboclo, vai capar o gato. Vai embora. Vai voltar a praticar o que ele fazia antes. É por isso que eu digo pra você, eu não aceito o menor de idade que comete o crime, que sabe o que tá fazendo, que mata a estupro, que mata com arma de fogo, que mata a paulada, que mata a teçadada, que mata com peixeira, mata de qualquer jeito. Eu não acredito que ele não saiba o que tá fazendo. Sabe sim. E eu espero que com esse novo governo, tanto federal quanto estadual, as leis possam mudar, Valdir. Porque eu não aceito isso. O Valdir já sabe disso. Quando vem com um caso de menor de idade, meu amigo, eu piro aqui, porque eu não aceito. Eu não aceito. Agora, se ele já tem 18 anos, se ele já tem 18 anos, se ele já tem 18 anos, mostra a cara desse animal. Esse vagabundo tem que aparecer. Por mais que esteja os cuidadosos. Tá especializado lá, de infração dos menores. Mas ele tem que aparecer. Agora, eu volto a dizer, como o cidadão acabou de ligar, se eu não me engano, é lá do São José. As nossas leis são muito esblandas. Esse lá do São José. Agora, a gente não pode ver a cara dele. Já tem 18 anos, esse vagabundo. Tem que mostrar. Eu não tenho conhecimento de causa, eu não sou tão apurado como a Marcia Lasmar, que é formada em direito e tudo mais. Cara, mas chega um momento, chega um momento que falta argumento, falta paciência para comentar isso. Entendeu? Então, vamos, doutora. Já tem 18 anos. Está sobre a sua responsabilidade? Mas vamos mostrar a cara desse indivíduo, desse vagabundo. É isso que a gente precisa. A sociedade precisa conhecê-lo. E vai sair, vai ser penalizado, vai sair de mãos limpas, de CPF dele limpo daqui a dois anos, três anos, quando completar 20 anos, tudo bem. É as leis. O Valdir aqui, não é o Luiz que vai dizer que não pode. Mas vamos mostrar a cara desse marginal. A sociedade precisa. É isso mesmo, Valdir. Vamos dar um abraço aqui ao Tony que nos acompanhou, Chicão que nos acompanhou, e aqui o Sr. Carlinho que está comigo no central, meu diretor, meu diretor está me brisando, foi dando tchau para todo mundo. Tony, Chicão, Sr. Carlinho, pronto, meu diretor. Meu amor. Não vou deixar o Sr. Louco, não. Não vou deixar o Sr. Louco, não. Vai mandar um recado, Luiz. Vai falar de Manacapuru. O sinal vai já estar chegando aí, tá? Acompanhe a gente, continue acompanhando a gente. Manacapuru, Valdir. Manacapuru. Um abraço para todo mundo de Manacapuru. Continue, continue, continue acompanhando a gente, tá? Pelo Facebook. O diretor não deixa eu falar de Manacapuru. Manacapuru é a minha terra. A minha terra, a princesinha do Solimões. Do interior é a melhor cidade. Gente boa. É isso aí. Então, Tony, Tony, continue, continue usando, continue. Meu diretor é chato, olha, meu diretor é chato, olha, a Márcia tá rindo. Então, continue você de Manacapuru nos acompanhando pelo Facebook, pelas páginas aí da internet. Então, daqui no máximo, eu vou dar uma data aqui que o diretor vai se borrachar comigo. No máximo, três meses, Manacapuru, já vai estar ouvindo a gente. Já vai estar assistindo na tela. Manda link pra lá, Valdir. Manda link. Vamos mandar link, vamos mandar link pra lá. Tô pronto. Olha só, terra, como é que é a princesinha? Não. Do Solimões. Não. É a princesinha do Solimões. Porque você pode ser o próximo a entrar na mira, meu amigo. Segunda-feira a gente volta e agora a gente vai trazer aqui a Márcia. Ela, ela, é ela. Cadê? Tá vendo o que é que eu tenho que aguentar, né, Valdir? Tá vindo agora. Bem-vindo ao clubinho. Sempre bela, sempre bela. Bem-vindo ao clubinho. Só dizer uma coisa da observação que você fez aí, que eu sou formada, não sei o quê, não sei o quê, e tem que falar. O profissional do século XXI, ter faculdade é só um detalhe. Você tem muito mais coisa pra me ensinar, meu caboclo. Onde a gente vai sentar pra tu me dar... Você já tá no século XXII. Que isso? Tentei... Não tá me chamando, não. Pera! Na inteligência, né, Valdir? Não é da idade, não, né, Valdir? Não, não. Não, tá bom. Conhecimento, conhecimento. Um beijo pra vocês, meninos. Foi lindo o programa hoje. Obrigada, viu?